Tá falando por aí que eu não sou boa de cama Conto pro melhor amigo que se arrependeu na transa Ele não acreditou e veio conferir Enquanto você escolha um belida em cima de mim Enquanto você escolha um belida em cima de mim Tô pegando seu amigo enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama Bota dizendo que ama Tô pegando seu amigo enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama Vai, bota dizendo que ama, bota dizendo que ama, ele bota dizendo que ama DJ Tanan DJ Tanan Tá falando por aí que eu não sou boa de cama Contou pro melhor amigo que se arrependeu na transa Ele não acreditou e veio conferir Enquanto você escolhe ambelida em cima de mim Enquanto você escolhe ambelida em cima de mim Tô pegando seu amigo enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama, ele bota dizendo que ama Ele bota dizendo que ama, ele bota dizendo que ama Tô pegando seu amigo enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama, ele bota dizendo que ama Ele bota dizendo que ama, ele bota dizendo que ama DJ Tanan Sucesso a dama A bandida original 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 A bandida original